Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha tarde aqui na roça. Chegamos aqui, hoje o Alfredo está plantando aqui a maniva, já começou a chuva aqui na região da Bahia, então eu vou estar compartilhando com vocês nossa tarde aqui, vou estar mostrando como que está aqui a roça, agora que chegou a chuva. Então eu quero convidar vocês a acompanhar o vídeo, se gostarem desse conteúdo deixe o like que é muito importante, compartilhe o vídeo e eu quero convidar vocês se é novo passando por aqui que se inscreva para acompanhar os nossos vídeos, então vamos lá. E por aqui passando um avião gente, olha só. Então com a chegada da chuva aqui, graças a Deus deu uma boa melhorada aqui nas roças, no sertão da Bahia. O desenvolvimento aqui das palmas, das plantações, está indo muito bem. Já ficou, digamos que 60% aqui da região, tudo verdinho com a chegada da chuva. Essa plantação de palmas aqui, o Alfredo fez e ela já está bem desenvolvida, olha como que está bonita gente. Bem verde, como eu já tinha falado anteriormente, aqui na Bahia, nessa região, é muito forte o cultivo da palma aqui, em roças onde as pessoas criam os animais e a palma ela é muito utilizada aqui, olha, para fazer ração. Então o cultivo da palma é muito grande. Hoje o Alfredo vai estar fazendo a plantação aqui da maniva, nessa área de lá, que é para futuramente estar arrancando o mandioca para fazer a farinha. Lá no fundo, toda aquela plantação lá já é de mandioca. Essa parte aqui que tem essa plantação seca, ele vai estar limpando essa roça para fazer a plantação também aqui. Então todo pedacinho de terra aqui no sertão é muito, muito, muito precioso, onde faz a plantação, o sustento. E ali são os bichos, as ovelhas, os gados que ficam ali. Olha a diferença gente, tudo verdinho, anteriormente estava tudo seco por aqui. E com o período da chuva, graças a Deus, está bem desenvolvido. Olha o Alfredo chegou, está aqui, cortando palma. Ele está aqui e ele já plantou gente, naquela parte de lá, onde a terra está acessada, ele já fez a plantação de maniva, né? E trouxe mais ali na carrocinha, tem bastante, que ele já foi pegar na roça do vizinho, para estar cortando e plantar. E aí, olha, está cortando a palma. Já tem até mais água dentro, né Alfredo? Estava muito, muito seco. Está descrestando mais o bicho. O bicho não gostava muito assim não. Assim, olha, fica muito aguado, aí o bicho começa a achar que dá barba, a parma, começa a ter barba, né? Ele já rejeita, né? Então, nem seca demais e nem cheia demais, olha, os brotinhos, gente. Já começa a soltar aí, olha. Vai misturar com a outra, essa daí? Eu vou misturar com torta. Vai misturar com a torta, que é para fazer a ração dos bichos. A torta é uma comida feita de algodão. A torta. Ele moe o algodão para fazer, tirar, para fazer pano, né? O tecidozinho e o caroço, para fazer a torta para dar bicho. Uma massa, né? Uma massa. Fica massinho. Vou mostrar aqui, gente, para vocês também, a babosa, que tem uma plantação bem boa aqui também, olha, na roça. Estava bem seca. E agora ela já está no desenvolvimento muito bom aqui, olha. Aqui, olha. Eu sei que na cidade grande a babosa, ela é muito apreciada. Aqui na roça, por conta que tem demais, é muito comum, quase ninguém utiliza. Olha, olha, as folhas dela já estão tudo enchendo. E aqui as galinhazinhas. Então, o Alfredo está colocando a ração, olha, com a vaca lá, naquele coxete de lá. Ali as ovelhas, os porcos ficam aqui nesse chiqueiro. Os pés de licuri ali, olha, com dois cachos de licuri bem grande. E a ciriguela está bem desenvolvida também. Aí tem esse outro pé de ciriguela aqui, que eu acabei de ver. Muito bonito, gente, as coisas da natureza. Aqui, olha, tem um ninho de passarinho. Já tem até ovo aqui dentro, olha aí. Olha, olha, que lindo, gente, as coisas da natureza. São coisas que a gente vai apreciando e cada vez mais admirando a natureza. Olha, os ovinhos aqui dentro, olha. E o passarinho, olha, ela está ali, com o pé de ciriguela. Acabou de chegar e está aqui, olha. Olha, dois ovinhos bem pequenininhos aqui. Pois é isso, gente, as coisas da natureza. Vou mostrar aqui, nessa parte aqui para vocês. Fica mais porco aqui, nesse chiqueiro que é feito aqui de tijolo, olha. Dois pequenos aqui tem, olha. Dois pequenininhos. Aí, aqui é a caixa d'água que o Alfredo coloca para ir lavando os porcos. Para lá ficar as galinhas, olha. Então, está assim a roça. Bem verdinha já. Aqui. Ele fez aqui uma plantação de cebola, olha. Já está até nascendo aqui, cebolinha de palha. Utilizou aqui esses galãozinhos e colocou aqui, olha. Aqui é uma plantinha também que ele plantou aqui. Aqui tem outro ninho de passarinho. E tem o passarinho dentro, gente, olha. Olha. Então, está aqui a fêmea e o macho, olha só. A fêmea está aqui no arame, olha. E o macho está lá. E aqui na roça, gente, olha. Esse ninho de passarinho aqui, que bonitinho, olha. Já tem ovos aqui dentro, três ovinhos. E é muito interessante, gente. As coisas da natureza. Olha esse ninho aqui, que lindo, ó. Fizeram aqui nesse pé de encajar. Bem feito, olha só. Que interessante as coisas da natureza. E aqui, logo mais, terá três vidas aqui a mais aqui na natureza, ó. Olha aqui o pé de laranjeira, como é que está, gente. De flores aqui, ó. E tem bastante borboletas por aqui. Com a chegada da chuva, vem muitas borboletas aqui, ó. Está muito cheiroso aqui, ó. A florzinha da laranjeira. Então, nós estamos andando por aqui nessa tarde na roça. O Alfredo está lá com o Iago. E tem muitos e muitos ninhos de passarinho, gente. Aqui, ó. Alfredo me falou que aqui nesse pé de mandacaru tem um. E eu vou mostrar também para vocês, ó. Já tem filhote. Ó, nininho. E ele veio se proteger aqui no pé de mandacaru. Fez aqui, ó. Tem um ovinho. E um filhotinho aqui. Ó. Provavelmente ele deve ter ido pegar alguma comidinha. Para esse passarinhozinho que está aqui dentro. Olha só. Então, eles fazem no lugar onde eles acham mais seguro, ó. É um pé de mandacaru alto. Naquele outro pé de mandacaru também. Alfredo falou que também tem mais um ninho de passarinho. Ó. Olha só os mandacaru, ó. Alfredo teve que cortar alguns. Pede mandacaru aqui na roça para fazer ração para os bichos. Como estava na época de seco muito forte aqui na Bahia. Então, o mandacaru estava sendo bastante utilizado. Ele é retirado, gente, o mandacaru. Ele é queimado para sair os espinhos. E depois cessado na forrageira para estar fazendo a ração para os animais. Nesse outro pé de mandacaru, gente, mais óbvio aqui, ó. Ó. Então, eles gostam muito de fazer assim nos pezinhos de mandacaru, ó. Para ficarem protegidos. E o Alfredo falou que é muito comum eles fazerem gusninhos nos mandacaru. Aqui tem bastante licuri, gente, também, ó. Bastante pé de licuri, alguns já caíram, porque são muito velhos. E por aqui também ele cria bastante galinha. Vamos ver aqui no ninho da galinha se tem algum ovo aqui, ó. Ele colocou aqui um balde, que é para galinhas porem aqui dentro, ó. Bora ver aqui. Tem. Olha só. Seis ovos aqui de galinha. E a gente vai estar pegando aqui, ó. Então, eu vou estar pegando aqui esses ovos de galinha. Vou deixar só um, que é o indês. Tem que deixar um no ninho, que é para a galinha voltar, ó. E eu vou pegar aqui. Pronto, consegui pegar. Vou deixar um aí. Então, está aqui, gente, ó. Peguei cinco, deixei um aí no ninho. Para quando ela voltar, ela pôr novamente no mesmo lugar. Senão, ela pode rejeitar o ninho. As ovelhas. Fiz erro. Vou estar finalizando esse vídeo por aqui, então, que já está aqui escurecendo. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado minha tarde aqui na roça, na simplicidade aqui no sertão da Bahia. Logo mais vídeo novo aqui, de almoço. Esses dias não estamos gravando por conta da chuva. Mas a gente está muito feliz por conta da chegada aqui da chuva no sertão da Bahia. O desenvolvimento aqui da plantação, onde a gente agradece imensamente a Deus por essa dádiva que é a chuva. E que esse vídeo encontre vocês com muita saúde, paz, tudo de bom no coração de cada um de vocês. Nos próximos vídeos também irei mandar o abraço aí de cada amigo inscrito e amigas que nos pediram para estar mandando um abraço. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.